Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Pessoal, mais uma entrega técnica aqui no canal, aqui na Interjapa, Conceicionária Toyota em Botafogo, matriz Botafogo na cidade do Rio. E hoje a estrela do vídeo não é o Fernando, não é o nosso amigo Davi, não é o Corolla Cross, né? Que vocês tiveram oportunidade de assistir no último vídeo aí o nosso test-drive nele, não. Hoje, muito menos o Iares, né? Que é a estrela aqui do canal, que é o carro do Fernando Otávio. Hoje a estrela do vídeo é o nosso amigo aqui do canal, seguidor Almir. Almir, parabéns aí pela aquisição, muito obrigado pela confiança, obrigado por ter procurado o Davi, em confiabilidade a indicação aqui do canal. Pessoal, realmente eu fico muito feliz. Então seja bem-vindo ao canal, tudo bem Davi? Maravilha, né? Vou te ver de novo, amigo. Então, manda sua mensagem, parabéns. Agora, antes de tudo, como é que você chegou no Davi? Como é que você chegou no canal? Como é que foi esse processo de procura? Parabéns, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar te conhecendo pessoalmente. Prazer é todo meu. É, eu cheguei ao Iares, eu acho que com uma boa maioria do teu canal, de seguidor, através de você. E através de você, eu cheguei até o Davi e vi que o Iares se fechou e a negociação rolou. Foi rápido, fácil. Eu conheci um pouco do carro através do teu canal. O Davi também foi show de bola nas explicações. Maravilha. Conseguiu condições comerciais boas, fez uma compra aí nas suas condições. Você falou que estava indo ver, não precisa falar a marca nem a concessionária, né pessoal? Aqui não interessa o concorrente, né? Mas você foi ver um outro carro de uma outra marca e não teve as condições que o Davi, junto com a gerência dele aqui da Interjapan, te disponibilizou. Fala um pouco dessa sua experiência na procura do seu carro. Que aí você acabou chegando para o canal, né? Que você estava me contando aqui em off. E aí você chegou no canal, deu a luz do canal do Iares, você chegou até a ouvir pelo vídeo. Ou seja, fala desse processo. Sem falar a montadora, sem falar a concessionária. Como é que você chegou até o Iares antes, depois de procurar um outro carro de outra marca? É verdade. Eu fui em outras concessionárias, vi outros modelos e outras marcas de carro. Gostei, mas no final, para você fechar, não houve acordo. A concessionária não cedeu nada, não melhorou nada as condições. E eu fiquei meio, vou procurar outra, vou procurar outra. E foi para o YouTube ver os vídeos? Aí, nesse meio tempo, eu fui para o YouTube. E aí, procurando aqui, procurando ali, cheguei no teu canal. Aí o Iares surgiu, falei, vou lá e vou ver se isso é verdade mesmo. Fiquei no test drive. O Davi foi super, cara, sensacional. Adorei o carro. É tudo aquilo que você falou no vídeo. E aí, falei, Davi, você me dá isso, isso, isso. De novo. Fechamos o negócio. Foi fácil, rápido. E aqui estamos, né? Maravilha, maravilha. Davi, foi fácil a venda, foi difícil? Pessoal, essa pergunta eu sempre faço. Por quê? Porque muitos de vocês, muitas vezes, acham o seguinte. Ah, vi o canal, vai lá direto no Procurar o Davi. E aí, fica tudo direcionado. Tudo bem. As informações que eu passo do Iares, que deu a credibilidade, o conhecimento do carro para você, ajuda. Mas tem um vendedor aqui, tem um consultor de vendas com capacidade, com anos de experiência, que tem que, tem aí outros caminhos para seguir até concretizar a venda. Fala um pouco da experiência da venda aí do Almir. Assim, Fernando, como eu sempre falo, né? Os clientes que eu não vejo indicados pelo seu canal, eles já vêm já embasados. Já conhecendo o carro. O que eu tenho que fazer é só a parte muito de negociação. Tiro um pouco daqui, tiro um pouco dali. Dá aqui, aperta mais um pouco aqui, consegue, consegue, para poder finalizar o negócio. E ele foi um cliente fácil, um cliente direcionado ou foi um cliente difícil que deu trabalho? Ou não. Cada cliente seu que vem do canal, cada vez fica mais difícil. Porque ele vem cada vez mais pedindo mais. Mais exigência, né? Mais exigência. Maravilha. Pessoal, então, um momento de muita felicidade para mim. Mais uma entrega técnica aqui na Interjapa. De um novo amigo, de um seguidor amigo. E isso me traz muita alegria. Então, Davi, mais uma vez, o meu muito obrigado pelo atendimento. Muito obrigado, Davi, pela oportunidade de estar realizando esse sonho dele. Pela confiabilidade que ele teve em mim. De acreditar no meu trabalho, de vir me procurar. Parabéns pela compra. Que você seja muito feliz. Que você precisava ter sempre a sua disposição. Coloca a disposição, Davi. Fala seu celular. Coloca a disposição na colma do canal. É, meu celular já está visado no seu canal. É verdade, é verdade. É o 21DDD, né? 96453-2242. Sempre à disposição. Sempre à disposição, de todo mundo. E a gente agradece. Aquilo que eu falei no vídeo do Corolla Cross, o Davi está sempre à disposição. E eu sou muito grato a ele. Ao Guedes, gerente de vendas aqui da Interjapa. Que realmente procura aí, dá um atendimento. O atendimento já é diferenciado, já é bom. Quando eu venho através do canal, eu acho que a sensação que eu tenho é que o carinho é maior. Pense nisso antes de procurar uma outra Toyota aqui no Rio de Janeiro. Mesmo você sendo de uma cidade próxima. Dá um pulo aqui, liga para o Davi. Manda um WhatsApp para ele, porque as condições aqui, com certeza, e o atendimento, com certeza, vai ter aí um diferencial, como o Almir comprovou isso na compra do Yaris dele. Almir, muito obrigado pelo carinho. Bate aqui, meu amigo. Parabéns pela compra. O carro realmente é um senhor carro, de uma marca reconhecida. Você, indiscutivelmente, eu te afirmo isso com 100% de certeza. Você vai ter muitas alegrias no seu carro. Então, parabéns. E qual é a sua mensagem final? Obrigado, mais uma vez. A Toyota é Toyota, né, cara? É uma marca muito forte. É um carro realmente muito bom. Eu indico o canal do amigo aqui, Fernandão. Procuro o Davi. Maravilha. Que o carro é excelente. Pode vir e comprovar o que ele está fazendo. E fez o test drive. Fez o test drive. Faça o test drive, hein? Muito importante o test drive. Senão você não tem noção como é que é o carro, como é que ele reage. Então, ó, vem aqui que você será bem atendido. Maravilha. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo emocionante para mim. Então, repetindo. Tem interesse em Toyota? Procuro o Davi. No Rio ou cidades próximas? Procuro o Davi. Para você que está em cidades fora do Rio e tem alguma dúvida, né, Davi? Qualquer dúvida que você tiver, manda um WhatsApp para ele, dúvidas em relação a qualquer carro da gama Toyota, que ele vai estar à disposição de vocês. O importante para o vendedor é sempre finalizar a venda. Mas no caso do Davi, nessa amizade, que nem parceria mais é, nessa amizade aqui no canal, junto com o Guedes, junto com a Interjapa, a Matriz Botafogo, o mais importante é que você seja acolhido e que você tenha todas as informações possíveis para o carro. Porque se você tiver, você vai fazer como o nosso amigo Almir. Você vai efetivamente comprar o seu modelo Toyota. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, como eu gostei, do fundo do meu coração. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. É aquilo que eu tenho falado. Eu aguardo todos vocês no próximo vídeo. Forte abraço. 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 Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Tô dentro do porta-mala do Yari XS, de um seguidor do canal. Ele não sabe que eu tô aqui na entrega. Mais uma pegadinha minha e do Davi. Tô aqui dentro. Tá chegando. Tudo bem, meu amigo? Olha a câmera aqui, ó. Você vai ficar famoso, hein? Levou um susto. Quem é que vai me ajudar a sair daqui? Segura a câmera aqui, Melo. Segura aqui, ó. E aí, rapaz? Tudo bem? Beleza, cara. Deixa eu botar o microfone aqui. Almir. Prazer te conhecer. Tudo bem, Almir? Ainda vim. Maravilha. Tranquilo? Eu pensei até que eu fosse levar a bronca, né? Você tava mexendo a mala no carro dele, pô. Cara... Tu ligou o microfone? Tá. Tá desconfiado já, cara. É? Já tava, tava. É isso aí, pessoal. Chega pra cá que tem uma câmera ali, olha lá a câmera ali, ó. Ih, caralho. Tem uma câmera ali. Caraca. É isso aí. Muito prazer te conhecer. Prazer, meu. Tamo junto, amigo. Tchau. 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 Tchau.